A Praia de Barra Grande foi palco neste último fim de semana do primeiro BG Kite. O evento contou com a participação de kitesurfistas brasileiros e de outros países que disputaram nas categorias Iniciantes, Juvenil, Freestyle e Bigai. As mulheres também foram destaque na competição e mostraram todo o talento feminino no esporte. Bastante prestigiado pelo público local e também de fora, o primeiro BG Kite ampliou ainda mais o potencial turístico da já famosa Praia da Barra Grande. Segundo a administração de Cajueira da Praia, o evento passa a integrar o calendário oficial do município com a promessa de maiores investimentos para a próxima edição. Quem acompanhou essas imagens, inclusive, foi a Viviana Braga, que se aproveitou para se divertir e também fazer esse registro. Conta para a gente mais detalhes sobre esse evento. Estou vendo a galera muito animada com a competição. Pois é, Daniel. Você vê aí nas imagens tudo muito lindo, né? Não tem como não se encantar com a beleza da já conhecida e queridinha Praia de Barra Grande que agora conta com esse super evento aí, Barra Grande, que já é conhecido. Na verdade, o litoral piauiense. Já bastante conhecido aí mundialmente por ter excelentes condições para a prática do kitesurf, principalmente nesse segundo semestre com os ventos fortes que são o combustível aí para que essa galera consiga voar alto nesse esporte que tem amantes em todo o mundo. Então, nessa primeira edição do Big Kite, do BG Kite, a Prefeitura de Cajueiro da Praia que organizou todo esse evento aí, possibilitou que o esporte seja ainda mais conhecido aqui na região e também trouxe aí, oportunizou a participação de atletas de fora nessa super competição. É muito bom, Daniel, de ver a galera, todo mundo aí muito jovem, competindo e todo mundo se divertindo, um ambiente super agradável e aquele clima maravilhoso da praia e também do esporte aí que sempre promove belas imagens para a gente, encantadoras, não só pela beleza do litoral, mas também pelas belas manobras aí que a gente vê esses meninos fazendo, é muito bacana de acompanhar. A gente teve aí no evento, então, durante o final de semana, no sábado e no domingo, eu fiz algumas imagens e também tive a oportunidade de conversar com alguns dos atletas que participaram da competição e também com a vice-prefeita de Cajueiro da Praia, a Natália Redia. Vamos acompanhar agora. O que eu posso dizer desse campeonato foi extraordinário, simplesmente muito irado, competimos com vários competidores de nível muito alto, de nível mundial, estou muito feliz por ter levado esse prêmio, porque eu sei que tinha caras que mandavam super bem e eu estou simplesmente impressionado com essa competição. muito feliz, espero que aconteça mais vezes nesse campeonato e é isso, estamos felizes pelo avião, meus dois troféus e é isso, foi um sucesso. Graças a Deus os atletas ficaram super contentes, adquirimos um público assim belíssimo, que ficaram tudo contente, vibrando, torcendo ali para que tudo aconteça isso da melhor forma possível. E a gente só tem a agradecer a presença de todos, o campeonato foi maravilhoso, no próximo ano com certeza tem mais.